Música Moisés Marques, apoiador do futebol, amador de Sobradinho, prestigiando a final maravilhosa do amador de Sobradinho. E o profissional agora é a nossa próxima missão. Moisés, como você vê esse novo desafio? Olha, Sobradinho está devendo para a população uma equipe de alto nível. Atleta para isso nós temos. Você observa que essa disputa hoje de Santo Antônio e Cosmo, nós temos excelentes profissionais do futebol, pessoas que certamente não vão envergonhar uma equipe Sobradinho. E acho que é isso, a iniciativa de diversas pessoas em estimular a profissionalização de uma equipe para representar a nossa cidade é o que a gente quer. E nisso aí pode contar com o meu apoio, eu vou estar junto. Beleza, e você já sabe, amador de Sobradinho, abarca o esporte. E aí Legenda por Sônia Ruberti